Um milhão de reais, esse foi o valor gasto em diárias por funcionários da SCPAR de São Francisco do Sul, Imbituba e da própria Holding, de janeiro do ano passado até janeiro deste ano. Reuniões consumiram boa parte do dinheiro público. De janeiro do ano passado a janeiro deste ano, o porto de São Francisco do Sul gastou R$ 442 mil em diárias. No porto de Imbituba, o custo foi superior a R$ 465 mil. Ambos os portos são administrados pela SCPAR Holding, na capital, onde o valor utilizado em diárias foi de R$ 123 mil. Juntas, em um ano, as três empresas gastaram mais de R$ 1,3 milhão em diárias. São vários os motivos apresentados como justificativa para o uso dos valores. Reunião de serviço foi a campeã em gasto de dinheiro público, mais de R$ 309 mil. Na sequência, aparecem os cursos como justificativa para gastar R$ 245 mil. E tem ainda as participações em eventos, que levaram dos cofres públicos quase R$ 180 mil. Na verdade, o gasto com diárias é ainda maior, porque os dados disponíveis no Portal da Transparência mostram apenas os custos de hospedagem e alimentação. Faltam ainda os valores de passagens aéreas. E no ano passado, vários diretores participaram de eventos no exterior. Se analisarmos somente abril, um mês de restrições por conta da pandemia de coronavírus, dá para perceber uma diminuição drástica no gasto com diárias. Em abril do ano passado, o Porto de São Francisco do Sul utilizou R$ 17.400. Já esse ano, caiu para R$ 600. O Porto de Imbituba gastou, no ano passado, R$ 13 mil com diárias. E nesse ano, foram R$ 1.400. A SCPAR Holding usou mais de R$ 9 mil em abril do ano passado. E agora, em 2020, R$ 200. Isso mostra que é possível manter as operações gastando bem menos em diárias. Só para ter uma ideia, individualmente, o Porto de São Francisco do Sul e o de Imbituba gastam três vezes mais do que o Porto de Paranaguá, que é o segundo maior em movimentação de cargas no país. Em nota, o Porto de São Francisco do Sul e a SCPAR informaram que as diárias são de viagens de interesse das empresas e que são autorizadas. Elas são comprovadas mediante relatório das atividades desempenhadas no destino.